É com grande alegria que me encontro aqui junto a vocês para essa solenidade de inauguração da nova sala de imprensa da Toca da Raposa 2. E muita gente veio conhecer o novo espaço destinado para os jornalistas trabalharem aqui na Toca 2. Diretores e funcionários do Cruzeiro, convidados, parceiros e a maioria dos órgãos de imprensa tiveram a oportunidade de ver uma das salas de imprensa mais modernas do Brasil. E fiquei encantado com as instalações. Acho que agora o Cruzeiro Esporte Clube acabou de se equipar, de se aprimorar para atender inclusive as reivindicações da FIFA no que diz respeito ao centro de treinamento dos grandes clubes aqui de Minas Gerais que estão sendo requisitados para atender aos clubes que virão julgar os Jogos da Copa do Mundo em Belo Horizonte. E também com os senhores, repórter, na cobertura do Cruzeiro do dia a dia que merecem mais do que todo mundo esse conforto de poder ter uma sala digna para recebê-los aqui e cobrir o nosso Cruzeiro Esporte Clube. É, e a turma que cobre o Cruzeiro diariamente não tem do que reclamar. Para a montagem da sala utilizou-se de equipamentos de última geração. A disposição das bancadas foram pensadas de forma a proporcionar o maior conforto para os jornalistas que contam também com o sistema de internet sem fio. A gente espera que possa atender a imprensa de uma forma satisfatória, com conforto, com qualidade porque o Cruzeiro é um clube que está sempre na frente. Nós estamos sempre procurando seguir as tendências do futebol mundial. Essa sala, por exemplo, tem um desenho muito parecido com a do Chelsea da Inglaterra, até nas dimensões. Então o Cruzeiro espera ter mais uma vez acertado para poder proporcionar aos profissionais da imprensa uma condição de trabalho satisfatória. A nova sala de imprensa é um resultado de uma antiga parceria, que tem mais de 20 anos entre Cruzeiro e Brama. É um modelo que é onde a gente assina um compromisso formal de patrocínio com o clube. Em troca disso, ao invés de fazer um investimento financeiro, a gente faz um investimento em infraestrutura. Então a gente está... foi o primeiro passo aqui no Cruzeiro. A gente sabe que tem coisas grandes para fazer ainda para 2012, 2013. E agora é de sentar com o departamento de marketing, junto com o Marconi, com o pessoal, para desenhar o que a gente pode fazer de diferente para 2012. Mas com certeza viram coisas muito boas aí pela frente.